Boa tarde, papais e mamães do Instagram! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma outra novidade na parte de alimentação e é um acessório que ajuda muito e deixa tudo mais prático. O Help Yourself é basicamente uma bandejinha que já tem o suporte específico pra você colocar a papinha e aí você consegue alimentar dois bebês ao mesmo tempo. Isso é super, super prático pra twins. As mamães de twins gêmeos sabem do que eu tô falando. Olha como fica tudo mais prático, gente! Ele é bem legal, você consegue acomodar várias coisas também. É um produto novo, por enquanto exclusivo aqui na Macro Baby. E eu achei super, super interessante. Só pelo fato de você poder usar no começo, que é aquelas papinhas pequenininhas e depois você poder colocar prato e coisas maiores. Isso é muito, muito legal, gente! Essa daqui é uma outra opção super, super fofa em forma de coração. E aí ela tem compartimento pra dois só. Mas é bem legal, gente! Essa daqui custa R$9,99 e essa daqui custa R$11,99, tá? Falando em alimentação, eu gosto muito dessa colherzinha da Nunu. Poucas mamães conhecem, mas ela é classificada como a primeira colherzinha do bebê. E eu vou explicar pra vocês por quê. O porquê ela é classificada como uma das primeiras colherzinhas do bebê? Porque o bebê não consegue apoiar a comida na colher ou no garfinho. Ele amassa a comida. Então toda a comidinha entrou nesse buraquinho, quando ele coloca na boca ele consegue comer, ele consegue chupar. Pra gente pode parecer não tão importante, mas pro bebê é um grande aprendizado e um grande desafio apoiar a comida ali na colher e no garfo, né? Esse daqui é o estágio 1 e esse daqui é o estágio 2. A diferença é que essa é mais aberta. O formatinho dela também é todo pensado pra quando o bebê for segurar. Então é uma opção muito legal que poucas mamães conhecem. Outro produto também diferente e curioso, que os papais gostam, é esse suporte que você coloca no celular. E aí pra você tirar foto do bebê, pra chamar atenção, ó. É bem legal. Ele fixa na maioria dos celulares, olha que legal. E custa R$9,95. E aí tem vermelho, tem verde, tem roxo, azul, várias cores.